Vou fazer um vídeo bem pequenininho, é sobre as minhas, o meu coração, o meu colar de pérolas. O meu colar de pérolas, ele tem mais ou menos uns 15 dias que eu ganhei ele e que ele está aqui nessa estufa. Isso mesmo, isso aqui é uma estufa, olha como é que está a estufa. Só que é assim, eu quero dizer, dar uma dica para vocês e avisar uma coisa para vocês, é o seguinte, quando a gente põe uma planta na estufa, a estufa tem que ficar lacrada. E como ela fica lacrada, quando você vai abrir, você não pode abrir ela de uma vez. Então hoje, por exemplo, eu vou só abrir ela um pouquinho e deixar minha planta respirando. Eu não posso abrir ela totalmente, botar minha planta totalmente ao ar, porque se eu fizer isso, ela vai levar um choque. Então o que é que eu vou fazer? Eu estou abrindo só uma parte da estufa para entrar ar, não muito, para entrar um pouco de ar. Então o ar vai entrar devagar. Olha aqui. Eu abri só um buraquinho para entrar um pouquinho só de ar e ele vai ficar aberto. Olha aqui. O buraquinho ficou aberto. Apenas o suficiente para entrar um pouco de ar. E amanhã é que eu termino de tirar ela dentro dessa estufa. Então amanhã eu posso abrir ela totalmente, porque ela ficou dentro dessa estufa muitos dias, com a mesma temperatura, com a mesma umidade, circulando o ar dela. Ela tinha adubo, tinha tudo. Tanto é que ela cresceu. Se você olhar, ela está lindona. E dentro do vaso também tem uns peizinhos de coisas que germinou. E sementinhas que germinaram. Então eles estavam muito bem. Mas já tem mais de dez dias e eu quero retirar ela daí de dentro. Quero ver, quero que ela cresça fora. Ok? Muito obrigada. Ah, outra coisa. Embaixo desse vídeo vai estar um link para se você quiser participar do nosso grupo. Eu tenho um grupo de WhatsApp. Abaixo desse vídeo vai estar o link lá. Se você quiser participar, clica lá e entra. Deixe o seu comentário. Deixe o seu like. Toca o sininho. Tá? Após a inscrição, toca o sininho. E outra coisa. Faz esse favor para mim. Compartilha. Compartilha com seus amigos. Essa é uma boa dica. Então você pode fazer estufas de qualquer jeito. Tem vários tipos de estufa. Esse é mais um tipo de estufa que eu uso. E esta é a maneira correta de você fazer. Nunca se tire. Nunca se tira uma uma planta de uma estufa de uma vez só. Tira-se devagarzinho. Tá bom? Muito obrigada. Fique com Deus.